Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Guerra nos Ares Seguinte galera, pra quem não sabe, essa é aquela série onde eu e um oponente temos cada um uma ilha no caso E o nosso objetivo é proteger o villager, porque depois que o nosso villager morrer, acabou mano Se a gente morrer depois que o villager morrer, a gente perde a partida e assim vai E hoje eu tô com um novo rival né, foi sempre amigo do dog, amigo do dog E hoje eu decidi trazer o cavaleiro, e aí cavaleiro, de boa mano? E aí galerinha, e aí cachorro, tranquilão mano? Eu tô tranquilo velho, eu quero saber de você, você vai estrear perdendo ou ganhando? Ah mano, vou ter que ganhar né, fazer bonito aí no canal, pros seus inscritos verem que o cachorro, é o cachorro e o cavaleiro vai representar né galera? Então vamos ver, e seguinte pessoal, hoje nós estamos usando a Lucky Block do CSGO Então vai ser mais uma batalha, não vai ser uma batalha por espadas e etc, a gente vai utilizar mais de armas E cavaleiro, quando você quiser começar a abrir aí mano, você já pode, tá ligado? Você pode, nossa, já ganhei uma calça legal aqui Eu ganhei uma cela, cavaleiro, uma cela, legal hein? É, faz um pouco muito sentido, só falta o cavaleiro Eita, que medo, veio um monte de TNT aqui, eu pensei que essas TNTs ia explodir Ah, já veio uma cela, outra cela, um baú Nossa, esse baú explode mano O legal é, nossa, eu ganhei o mesmo baú, tipo, eu vi um baú, aí o baú não tinha nada Aí eu ia falar, pô, veio um baú que não tem nada, aí o baú explodiu Cara, o pior é que nasceu uma pilha de TNT aqui, estourou tudo, ah não mano É, é isso que eu percebi aí, mas tudo bem, vamos continuar aqui Nasceu uma vilha na minha ilha, se bem que tem ferreiro hein, pode ter alguma coisa interessante aqui Pô, já consegui uma arma aqui, cachorrão, ah moleque Arma? Arma dura? É, não, arma é arma mesmo, vou dar um tiro aí, vê se cheguei Arma mesmo? Vê se cheguei, vê se cheguei Deixa eu ver, calma aí, aqui não chegou nada não Ah, mas eu tô tirando Qual o nome da arma que você conseguiu? É Luthor Taper, não é tão boa, mas ela é forte Só, 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 não esquece de usar nerf, né, não usar nerf na verdade É, 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 é o seguinte pessoal, eu e o cavaleiro a gente foi testar um mod E a gente percebeu que a arma nerf, só de você atirar, você cracha o seu Minecraft Deve ser algum tipo, é, não, é algum tipo de bug no Mime, né Só não, só não sei por que tá acontecendo isso Mas vamos lá, eu queria pegar aqui Olha, eu ganhei dois ender chests Isso é bom, porque tipo, eu posso guardar uns itens aqui Guardar as coisas boas lá, né Interessante, é, interessante Eu vou, eu vou abrir mais algumas like blocks só e vou tentar ir pro meio Pra ver se eu consigo pegar itens Pode dar difficulty zero quando você quiser, tá, esses negócios todos assim Viu, tranquilo Opa, consegui mais uma arma, olha só que maravilha Veio muita coisa de TNT nesse mod, né, isso que eu tô percebendo aqui É, isso é Tem bastante coisinha Olha isso, mano Ó, veio agora uma calça, deixa eu ver qual é a melhor Essa aqui, acho que de encantamento Protection 3 Protection 3, acho que é a mesma coisa de encantamento essas calças aqui É a mesma coisa Se eu conseguir uma bigorna depois do TNT, eu posso meio que dobrar Opa Você conta com a calça do CS aí? É, a calça do CS, né Army Leggings aqui Ah, droga, eu não tenho ainda, mano Eu tenho ela e o peitoral Deixa eu ver se esse peitoral aqui é bom Resistência Ó, eu tenho um que dá força e um que dá resistência Eu posso ir trocando aqui Nossa, esse aqui eu nunca vi, mano Tá, o meu mundo já tá praticamente destruído já, tá ligado? Já não tem mais isso Eu tô me migrando pro meio aqui porque não dá mais pra ficar aí não Tá, eu vou, eu consegui enderpeel Então eu já posso ir pro meio assim Será que eu consigo acertar? Ah, você é bom de mira, né, mano? Será que eu consegui sim? Não é, mais a bedos, né, mano? Mais a bedos A gente vai ver Oxe, eu buguei A gente vai ver quem é bom de mira mesmo quando a gente for usar as armas, né Pra quem acerta Pokémon no alto, acertar uma esfera dessa aqui é fácil É verdade, verdade, verdade Aquele acerto de zapros foi incrível Foi top, foi mito, foi mito Pra quem não viu do que a gente tá falando, galera A gente, o Cavaleiro tá falando Ah, vamos matar aqui por causa que veio um monte de mob chato A gente tá falando do vídeo de ontem, né Que foi o, não, não o vídeo de ontem Foi o vídeo de torno da sorte 5 Que eu fiz uma batalha Pokémon com o Neox Eu basicamente fui humilhado, assim, pelo Neox Eu não manjo nada de Pixelmon O cara tem uma experiência maior e não teve jeito, mano Não, não teve jeito, não Mas vamos lá Mano, balde direito é interessante, cara Olha, cachorro, se prepara, cara Quando você vier pra Óbita vai ter muito mob aqui, mano Sério mesmo? Poxa, eu ganhei uma arminha Eu ganhei uma arminha muito bonitinha Tipo, ela é... É como se fosse uma pistola, tá ligado? Nossa, ela... Segura, vê se ela atira rápido Deixa eu ver Não, não, ela é um tiro único, assim Tipo, é como se fosse uma... Aquelas... Desert Eagle, não sei se você sabe Tô ligado, tô ligado É interessante isso aqui Nossa, já tem um diamante aqui, mano Perfeito Quero... Ganhei mais um... Nossa, velho, ele veio um Creeper Power Super Power aqui Tipo, cada peitoral que eu tô vendo aqui Ele tem um efeito diferente Eu tenho um de resistência, um de força Agora eu tenho um de vida Gostei Curti bastante, curti bastante Eu queria uma armadura legal aqui Não tá vindo nada, mano É, então... É, tem como você comprar as armaduras do NPC Só que as armaduras do NPC Não são encantadas, tá ligado? Aí já era pra você Deixa eu ver se conseguiu É, não tá vindo nada aqui O cachorro tá na frente, galera Faz assim, ó Tenta pegar o... Nossa Consegui bastante coisa aqui Tenta pegar aqui no meio Lucky Blocks Pra você fazer da sorte, mano Eu acho que pode vir melhor Não sei Eu tô pegando aqui uns minérios Aí eu vou tentar incrementar Meu Lucky Block Pra vir item bom Mano, eu tive uma sorte aqui Agora gigantesca praticamente Ótimo Beleza, Aranha Tranquilo Valeu mesmo Era isso que eu precisava A mordida Perfeito Cara, eu consegui um item Que é muito importante no jogo Não sei se... Acho que você vai pensar Que você é um garoto Que presta ser inteligente Mano Eu consegui... Eu consegui... Eu não vou falar, não vou falar Eu não vou deixar você pensar A galera aqui no vídeo vai ver Mas é um item de proteção Podemos assim dizer Ô, se a galera pudesse falar pra mim Que que é, mano Meu Deus, tô curioso É, só que a gente tá gravando o outro E os caras vão ver daqui 50 dias Ai É, é de atirar Hum, de atirar? Não, não, não O item que você conseguiu Meu Deus, eu abri um buraco Na órbita ali Desculpa Um buraco onde? No negócio De pegar os Lucky Blocks ali Eu também abri Eu também abri Eu destruí ela Deixa eu ver aqui Tá, essas Lucky Blocks Aqui também não tá dando muita sorte, né Na verdade, deu um pouquinho aqui Porque tem um... Eu não sei se essas armas Dão bastante dano Eu acho que... Acho que vale mais a pena eu pegar aqui Ah, é verdade Diamante Diamante é interessante Opa Ó, boa, você lembrou Vou encantar aqui com sorte Tentar incrementar Ah Ah, eu esqueci de avisar O Cavaleiro Não vale Lucky Potion Que é uma poção super OP do mod Beleza, beleza Das Lucky Blocks, assim Porque senão você fica, tipo Imortal, tá ligado? Imortal Tipo, essa Yedley Drink aqui Pode usar ou não? Qual? Yedley Drink É uma poção que vem Midnight Fatigue, Stunt Damage, Nausea Ah, ele é ruim, mano É de tacar, né? É de tacar em você Ah, não, não Senão ficou também todo ferrado Ah, então eu joguei fora A única coisa que vale, assim, de efeito e tal São as maçãs do Capiroto São boas pra caramba, tá ligado? Maçã normal pode também, né? Pode, 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 pode Essas maçãs aí estão liberadas Eu acho que eu vou rapar aqui tudo E eu tenho que ver depois qual a melhor arma a se comprar Eu já vi que essa arma aqui não é tão boa não Porque se ela fosse boa, daria uma taxa Ah, eu sei qual é a melhor arma Eu sei qual é a melhor arma Mas certamente que eu testei o mod Ah, então você já tá na vantagem Por causa que eu vou no chute, assim, tá ligado? Eu vou pegar e vou lá Vamos ver se essa arma aqui é boa Opa, eu vou pegar uma espada de Dima, né? Se precisar de PvP também eu vou É interessante Deixa eu ver Eu vou rapar todas as Lucky Blocks aqui no meio Foi você que fez uma vila aqui na órbita? Foi, mano Uma cenoura, né? Legal Nossa Mano Eu tô ligado que Você ficar falando que isso daqui é Você fala órbita, né? Isso aqui é tipo um anel É, um anel Tipo de Saturno Eu chamava isso aqui de rosca Eu vi no vídeo lá com o Paulo Eu chamava de rosca Eu tô vendo você aqui já E aí, cachorro Tranquilo, mano? Mano, eu tô bem de boa Só quero... Cadê você? Eu tô muito desesperado, sabe? Porque não veio nada de bom pra mim Eu tô começando a ficar nervoso Passando vergonha Eu falei que ia ganhar pra galera Eu vou fazer feio, será? Hum, não sei, mano Nossa! Último, eu tô com um hit essa arma Eu tava com a vida baixa, mano Ah, tá? Eu já vou lá Que arma OP do caramba, mano? Porque eu te... Eu dei um hit e você morreu Não dá nada, não Não dá nada, não Beleza, beleza Vamos ver aqui o que eu tenho Tá, eu acho que Consegui um capacete Agora eu tô feliz, mano Do mod, do mod? Isso Capacete de contra-terrorista Maravilha Ah, interessante Sério mesmo? É CT? É contra-terrorista? Quando você coloca na cabeça Você vê que tem tipo O óculosinho E o microfonezinho De comunicação Então é o do... Nossa! Cachorro Eu vou ficar calado Eu não vou falar nada A galera que tá vendo aqui O meu vídeo Vai ficar impressionada Com o que esse capacete Tá fazendo Eu tô de cara Esse capacete É muito bom, mano O que ele tá fazendo comigo? Tá, eu já tive uma ideia Eu consegui eles aqui É o mesmo que dá pra comprar aqui, tá? Só pra avisar Ah, você tá usando ele? Eu comprei aqui Eu comprei aqui Ele tá mudando alguma coisa em você? Hum... Ele me deu mais vida É, é isso que o negócio faz Nossa, cachorro Eu consegui uma beleza aqui também agora Mano, pra usar contra você Na hora do duelo O que você conseguiu, meu amigo? Ah, cara Uma arma muito... Uma arma muito legal Eu só tô pensando aqui O que eu posso pegar De arma Porque eu tenho essa daqui já Eu comprei uma SG Não sei se ela é boa Consegui o peitoral Dos contra-terroristas agora Um rende damage Nossa, dá pra ver aqui Os danos que ela dão Olha essa daqui, mano Essa daqui é forte pra caramba O dano desse negócio é ridículo Nossa, eu peguei uma aqui Eu peguei uma que eu acho Que ela vai ser forte Vai ser forte pra caramba Mas calma Agora eu vou bolar uma tática Como você conseguiu minério, mano? Tipo, eu não tô conseguindo Nenhum minério aqui, velho Eu fiquei quebrando as daqui blocs Ah, você quebrou tudo, mano Não sobrou nada pra mim É, entre as daqui blocs O easter egg E a daqui bloc Tem mais chance de vir minério Só que... Eu não sei voltar pra minha ilha agora Será que eu consigo acertar Uma enderpeel daqui? Na minha ilha? Ah, cara Tenta melhorar Eu acertei Mas eu bati no negócio Eu vou morrer mesmo E aí eu já volto pra lá E nada não Eu tô de capacetinho aqui De contraterrorista Eu tô com uma roupinha também De contraterrorista Ah, você tá full Contraterrorista, então? É por causa que, tipo assim O meu capacete e minha bota Não vieram encantados Porque eu comprei Porém O meu peitoral E a minha calça Vieram encantados Então isso é Coisa forte pra caramba, mano Ah, mano O negócio, a vantagem é que Tipo, você conseguiu quebrar Mais lookblocks Do meio que eu, entende? Aí você teve a vantagem De vir muitos minérios Eu tô tentando a sorte De quebrar aqui Os easter eggs Pra tentar algum minério Eu vou Eu vou aqui tampar O meu Meu luckvillager Porque se você conseguir bloco Você também pode tampar ele, tá bom? Oh Você pode proteger, assim É uma boa tática, assim Você sai protegendo ele Entendi Vou fazer isso, sim Obrigado por lá Porque eu já tô fazendo isso aqui Inclusive com um bloco Muito bom pra proteger Sacanagem Acho que você já deve ter pensado Assim qual foi Mas tudo bem Deixa eu testar aqui Minhas armas E realmente não tem mais Lucky block Realmente eu gastei Todas as lucky blocks ali Mas eu posso Só conseguir mais um capacete Um pouco de easter egg Deixa eu ver Pão Maçã andorada do capiroto Nossa, eu tô muito forte Eu vou terminar de abrir Essas lucky blocks aqui Pra ver se eu consigo Nossa, o que que é isso? Deixa eu ver O que que esse capacete faz? Mano, eu ganhei uma arma aqui Tomara que Acho que é a Nerf Essa aqui, deixa eu ver Se for Nerf Eu já posso jogar fora já É a Nerf? Ah, eu comprei a arma Eu ganhei a arma que eu comprei É uma burrice tremenda Essa aqui, cachorro Cara, eu tô quase Fogo contra terrorista também Só falta a calça, mano Aí o negócio vai ser Ah, caí de novo no buraco Olha um bobo de trap aqui Olha um bobo de trap aqui Aí FPS deu uma travada Volta FPS, por favor Mesmo com aquele negócio Que você pediu pra arrumar Ele ainda tá Ah, mas agora ele voltou Ele só trava por enquanto Tá, meu Deus Vou tirar essas tochas aqui De volta da minha vida Já que eu vou começar A tampar ele também Já que você fez isso Eu vou imitar Porque eu sou um cara Muito imitão Isso aí não é questão de imitar Mas é questão de Proteção Proteção, é proteção Proteção Caramba, mano Que saco Só fica vendo esses itens ruins aqui Deixa eu quebrar Essa daqui, bloque logo Meu Deus Eu caí em cima De um negócio de lava Tá, por enquanto Não acontece nada de ruim Aqui pra mim não Tá vindo muita coisa ruim Pra mandar real agora Nessa Lucky Block Veio uma arma Calma aí, tive que armar Certeza que é uma outra SG Cara, uma coisa que eu percebi agora Que não tem problema Eu te contar Não vai modificar nada Se a gente for guerrear O... A armadura de contra-terrorista Ela é imune à lava, mano Sério? Eu tô nadando aqui na lava E tipo, meu coração Nem tá sendo afetado Isso é muito... Mano, eu vou te falar uma coisa aqui Que isso não vai acontecer Deixa eu só... Ah, não, não Olha, eu consegui uma arma Que eu não tinha Eu ia falar que eu comprei Eu ganhei na Lucky Block Mais uma arma que eu tinha comprado Mas não É uma explosão também, mano Caraca, que armadura forte Mas será que no tiro Ela é segura? Ah, certeza, mano É do mod, né Ó, veio um Creeper Super Charger Ah, o Creeper Super Charger Tira a dancinha Ele tira um pouquinho de coração Ô, meu Deus Veio umas poções aqui Deixa eu ver um negócio aqui Poco de azar, velho Não acredito nisso, mano Olha, só vem coisa De azar pra mim Você não tá com muita sorte não, hein, amigão? Não, não Já entrei na série aqui Estreando de um jeito ruim, galera Mas você terá outra chance aqui Fique tranquilo quanto a isso Só queria ver Opa Opa, galera Opa, opa, opa Que aqui a gente pode ter Uma parte do jogo legal Esse negócio não vai Esqueleto que não quer morrer, mano Vou dar barra kill aqui Por causa que Às vezes a melhor opção É dar barra kill Acho que eu consegui Aquela 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 pistola Que parece Desert Eagle Ah, tá, tá ligado Eu tenho ela Eu ganhei mais um peitoral de Strong Mas eu já tenho o peitoral de Strong Opa, ganhei mais um bloco de proteção Essa armadura Essa armadura De contra-terrorista Ela é muito boa Ela é imune Tipo, até a fome, mano O que? A armadura? É Pelo menos a minha Tá acabando com a minha fome É, é verdade Eu tô percebendo isso Eu não sinto muita fome A fome, tipo Ela desce e ela sobe Isso é interessante É porque os guerreiros Eles têm que se preparar assim, tá ligado? Eles têm que segurar a fome Assim e tudo mais, entendeu? A armadura, ela ajuda o cara Ela tá preparada pra tudo Torna o cara realmente um guerreiro Tá, eu já abri todos meus likeblocks E eu já fui pro Belelel Tem que tomar cuidado Pra a armadura não ficar quebrando Por causa que eu tô na... Nossa, ela não quebra Ela não quebra, mano Calma aí, meu capacete já quebrou Ah, mano Meu capacete quebrou Por causa que ficou caindo bigorna A bigorna bateu na cabeça, né? É, a bigorna ficou batendo na cabeça Ah, que saco Nada, nada Meu capacete tá todo inteiro Isso é bom Tá, eu vou tentar comprar aqui Mais uns... Nossa Filha da mãe Vou morrer Vou morrer, ainda bem Tá Esse esqueleto no cavalo é muito chato Tem um esqueleto muito chato Pode dar... Eu fui dificultizar ela E acabei dando barra aqui Mas tudo bem Que que é isso? Mano, houve um monte de explosão aqui Na minha ilha Veio mais um capacete E ele é a mesma coisa do meu Infelizmente Vou jogar fora Que estranho Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tampar aqui mais o... O meu villager Dar uma protegida nele Você vai ter uma baita dificuldade Pra quebrar, mano Já vou logo avisando assim Que você vai ter uma... Ele vai ter uma dificuldade gostosinha Pra quebrar ele aqui Hum... Então vamos preparar aqui E tentar pegar uma picareta Aqui nesse meio de amontoado de item É... Eu acho que seria uma boa pra você Pegar uma picareta da boa Assim Deixa eu pegar uma picareta legal aqui Oh, enderpearl Vai ser legal também Olha só Peguei aqui Eu tô bolando um plano aqui, mano Tô pensando aqui Quietinho bolando um plano E eu vou fazer algo muito interessante com você Vou fazer o seguinte, ó, galera Eu posso comprar dima Eu comprei aqui 5 diamantes Dá pra comprar uma arma Só que eu acho que muito de arma não, mano Tudo bem que essa arma aqui Só dá 3 de dano Opa, consegui uma picareta legalzona aqui, hein, mano Agora o negócio vai ser interessante Uma picareta, tá Vou precisar comprar mais um capacete Porque o capacete quebrou Nas bigornetas Deixa eu ver Não... Mano, eu não sei por... Ó, a coisa mais sem sentido Que dá daqui, bloco É eles me darem uma picareta Não, uma poção De tomar de instant damage, tá ligado? Por que eu vou tomar uma poção de instant damage? Às vezes você tá viajando assim na maionese E você toma instant damage pra acordar, entendeu? É... É... Sei lá, mano Um bagulho muito estranho, mano Mas tudo bem Ó, a minha tática Pessoalzinho do YouTube É a É a tática do Brasil, mano É a tática Não é uma tática qualquer, não Só que deixa eu achar Uma poção aqui Olha, galera Olha a armadura que tá faltando aqui pra mim Ficar full contra esses terroristas O cachorro, ele tá full Você tá full, né, mano? Eu tô full, eu tô full Ah, mano Isso é sacanagem Eu tô passando mal Eu tô passando mal E... Fiquei Nossa, você quebrou quase todos os easter eggs aqui, ó Eu tô me indicando Pra conseguir algum bloco aqui, mano Tá complicado a minha situação Você quebrou todos os easter eggs, praticamente, mano Tô desesperado pra ser mais honesto com você E com a galera que tá assistindo Tá feia a situação, cara Relaxa, relaxa Tudo vai dar certo Até porque É a primeira Sua primeira vez aqui No Guerra nos Ares Então... Acho que... É um pouco de experiência Podemos assim dizer, tá ligado? Eu tô contra um deus aqui, né? Então... A gente tá falando como se você tivesse perdido, né, mano? É o que vai acontecer, infelizmente Até foi aqui, velho Mas não tem problema, não Vamos lá Deixa eu... Pensar aqui no que eu posso fazer Você tá onde? Só pra ter uma noção, assim Eu tô aqui no lado... Não sei onde eu posso dizer Mas eu tô quebrando aqui todas as ordens Dos easter eggs aqui Tá, 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 tá Tô ligado Mas assim Eu posso te dar uma dica, assim Uma dica de iniciante? Ó Você... É muito importante você se preocupar com ataque, correto? Tá, tá Mas é muito perigoso também você... Tipo, deixar de defender, assim Onde você tá, entendeu? Filho da mãe Eu já te vi, cachorro! Eu já te vi, cachorro! Tchau, cachorro! Filho da mãe, mano Tô indo aí te dar um abraço, cara Faz tempo que a gente não se vê Caramba! Vem cá, cachorro! Ah, malditinho! Vamos atrás dele, galera Vamos atrás dele! Ah, não O Endripil foi longe Já tá aí, né? Eu não tô vendo isso Gostou da reflexão, mano? Eu não tô vendo isso, velho Não acredito, mano Ah! Mano, é que... Ah, eu não posso perder esse efeito Se eu morrer, velho Por favor, mano Não perde o efeito Quanto tempo ainda tem desse efeito aqui? Você tá na minha defesa? Oi? Você tá na minha base aqui? Ah, mano Eu sou muito burro, velho O que foi? Tipo, eu tava invadindo você... Você não... Tipo, eu tava naquele mesmo lugar Que você me atirou, mano Só que eu tava com poção de invisibilidade Aí eu morri... Eu vi, tipo Eu atirei em você Você vê a espadinha caindo Ah, mano Que raiva Tipo, você foi pra sua ilha Eu tava meio que lá ainda Deu nada Eu morri, assim Aí eu perdi o efeito O cachorro vai me atacar já, galera Ah, entendi, cachorro O que é legal é que eu perdi O meu efeito de visibilidade Então agora eu vou ter que atacar E o meu FPS cai Só de eu chegar aqui no meio Por causa que tá tudo lagar Mas tudo bem Vamos lá, galera Cheio de item aqui, né? Eu gastei em Menderpew Você tá de brincadeira com a minha cara Gastei Eu sonho, hein? Galera, o cachorro tá vindo atacar a gente A gente tem que tomar cuidado, hein, mano Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Eu vou comer essa maçãzinha dourada Olha o cara ali, mano E aí, cabadeirão? E aí, cachorro Tranquilo? Meu Deus Você tá apanhando pros mobs aqui, cara Mas eu vou te dar um Um abraço Cadê você? Caiu até meus FPS aqui De tanto item que tem Qual arma que dá muito dano aqui? Eu tinha comprado uma arma que dava dano pra caramba, mano Oxe, cadê a arma que eu comprei que dava 17 dano? 15 17, não, 27 19 e 25 aqui Essa daqui, meu Cadê o cavaleirão? Não sei, aí Onde é que será que tá o cavaleirão, hein, cachorro? É boa pergunta Cavaleirão Cadê você, amigão? Queria te dar uns tiros assim E pá Opa E aí, cachorro? E aí, cachorro? E aí, cachorro? Bora, cachorro Caramba, eu sou muito ruim em FPS Ai, sai daqui Creeper maldito Vai E aí, como maçã, como maçã, cavaleiro Não dá mole não, cavaleiro Caramba Deixa eu testar isso aqui Mas aqui não parece que vamos dano, não Sai, esqueleto 2v1 aqui, mano Vai Isso aqui é boa Isso aqui é boa Ó, se não dá A gente vai dar uma espadada mesmo Assim Nossa, olha esse cara Tem coins esse negócio aí, mano? Tem, mano Essa armadura aqui é boa, né? Caramba Eu dei um hit, tomei um hit Eu falei, o que é isso? Vai dando pra trás aí Que você vai cair aí, ó, mano Sai, cachorro Ih, não Nossa, tirinho Ah, dá certo Tá, mas tá boa Vamos lá Ah, zumbífero da mãe Ah, mano O negócio aqui Eu vou soltar meu spawn point Pera aí Vou mudar meu spawn point Que eu tô caindo em cima, tipo, de um abismo aqui na minha ilha Tá, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Hum Só que eu não vou falar a minha ideia Uma boa tática Boa tática O seu vida já é protegido, né? É, mais ou menos Ainda bem que eu tenho pro carita Tá de boa Deixa eu dar um dificultizar aqui Porque esses mob fica nascendo É um saco, mano Mob, esses mob aqui é um saco, saco, saco Não tem problema Eu ainda te pego, cavaleiro Eu ainda te pego Tô te esperando aqui, cachorro Beleza Vou fazer aqui um Um negócio, né? Um negócio secreto, assim Que eu preciso de, né? Preciso de De bloco Vamos ver Mano, eu queria só um pouquinho de enderpeel, mano Na moral Acho que eu vou ficar abrindo Não sei É que vai Eu sei que easter egg, às vezes, dropa enderpeel Só que não sei se É raro É raro, é raro É raro, é raro É bem raro, mano Vou te dizer que eu quebrei isso tanto que eu quebrei E veio, tipo, quase Só duas É, e vem numa só, tipo, quando sai assim Exato Easter egg é bom, mas não é tão bom assim, não Vamos lá Pior que eu vou ter que fazer agora uma ponte da minha ilha Até o meio Porque até então eu só tava indo pro meio de enderpeel É, o dificulta, mano, isso aí É, o cara, ele não sabe usar enderpeel de uma forma correta Ele fica muito eufórico, ele vai gastando, ele vai gastando Não tem problema, não Vamos pular ali no meio, cara Acho que não morre de altura, não, né? É, não Deixa eu ver Eu tenho balde, eu tenho balde Qualquer coisa eu vou fazer meio de Ah, acabei de fazer uma grande besteira e você tá salvo, cachorro Eu comprei uma maçã no capiroto sem querer Eu ia comprar uma arma aqui, forte, que eu sei que é muito OP Fiz uma LG, mano, eu sou um mito É? Deixa eu ver aqui se eu tenho Vou quebrar uns easter eggs, né? Só pra ver se aconteceu alguma coisa Balde, balde, maçã dourada Olha, vem maçã dourada, esse aqui é bom Capacete, isqueiro Caramba, não vai vir nada de bom, não Tipo, nada de... Opa, e aí, legal Deixa eu ver O cara falou que nem o Paulinho tutorial agora Cadê o legalzão? Sai pra lá Por isso ele vai me perseguir É o legal, tá chateado com você, cara Né? Bora, bora Aqui, eu vou te mostrar, ó O que que você é bom de mira, ó Ó, acertei? Mano, você não acertou quase nenhuma Ah, isso é uma vergonha Só acerta quando eu tô parado É, mano Ó, que filha da mãe, o cara não sai da... Toma um tiro aí, então, vai Fica paradinho aí no seu lugar Aí dá bom Essa aqui é a que dá 9, não Qual é a que dá dano bom? Essa aqui que dá dano bom Essa aqui dá dano bom Beleza, eu vou sacar a minha que dá dano bom, então O que que é isso? O que? O tamanho dessa arma, mano Não sei se, tipo, pra você não talvez esteja pequena Mas pra mim ela fica... Tá grande aqui O que é isso, mano? Parece um cano PVC É, então, isso que eu tô vendo aí O que que é isso, meu parceiro? Meu Deus, eu só queria uma enderpeel, meus parceiros Ah, vou parar de trocar tiro com você Vou seguir minha vida aqui E outra hora a gente se esbarra É, se você ver que não tá dando nada Vale mais a pena você ficar na sua, né? Vem pra cá, ó Olha isso, o cara tá matando com a arma O legal é que essa arma tira o cabelo da gente Olha isso Falou, cachorro Vamos também dar um abraço no teu village Tá bom, então vamos ver quem chega primeiro Você no meu ou no seu? Bora ver, então Bora ver, então Só que vale lembrar de uma coisa, hein? O não é super protegido O não é super protegido E eu achei interessante que tem o break em 3 Eu não... É praticamente... Olha que legal, mano Olha o cara indo pra minha vila, galera Você vai me tirar redestop dando boost aqui, ó Boost É boost Isso Eita, dando dano Eita! Eita! Ah, cachorro! E aí, legal! Eita! O cara abrotou aqui, mano E aí, legal! Essa armadura é impossível, mano Olha isso Cadê você? O cara tá me combando com uma... Com uma arma Ah, não, não dá, não dá, não dá Oxe, como você morreu? Você me matou, mano Eu ainda... Eu finalizei no tiro Do nada, eu dei um tirão, assim Você não vai subir aqui, não Você não vai subir aqui Demorou, então Desce aí, então Opa Calma aí, galera, ó Já que nós não temos espada Eu vou te minerar, cachorro Vai fazer energia, sim Vai fazer energia, sim Eu vou te minerar, cachorro Eu vou te minerar, cachorro O cara veio combar pro Void Ah, combi pro Void Agora eu vou ficar tranquilo aqui Tentando achar mais minério Pra eu poder comprar uma arma ali No trader do meio, entendeu? O legal é que eu demoro pra morrer Por causa que eu tô defeito da maçã Do capiroto Dá barra kill, dá barra kill É uma boa Bem pensada Tá, eu vou me desatacar agora De uma forma inteligente Eu vou me desatacar De uma forma rápida De uma forma eficaz Vou me atacar, galera Olha isso O dificulte zero aqui pra Não ter problema Deixa eu ver Eu acho que eu só vou usar essa arma aqui, mano Que essa arma aqui parece ser a melhor do game O cara quer me atacar, galera Olha como ele vai Eu morri de altura Boa, cachorro Você caiu da onde, mano? Eu fui pular do negócio lá Só que eu esqueci que eu tava sem armadura Ah Ah, e você tirou a armadura? Eu tirei Não, eu tirei pra ver Porque eu pensei que era ela Que tava não deixando eu morrer no Void, entendeu? Ah Você jogou fora ou deixou no inventário? Não, não Deixei no inventário Ah, tá Mas eu tô sentando tanto Que eu poderia ter jogado fora Ainda tenho outras aqui Ah, tá Ah, tá Eu queria o Void também Antes de... Ah, uma coisa a se lembrar no próximo episódio A gente precisa colocar É... Enderpeel pra comprar ali no meio É, uma boa É uma boa, né? É Eu acho que seria uma boa, não sei Porque Enderpeel, mano É guerra nos áreas Tipo um Skywars Filho da mãe Pra ser que o cara não ia lembrar Cachorro, eu tô de olho Eu tô de olho, cachorro Eu fui rolar aqui com o cara Fui conversar aqui Olha o cara, velho Cachorro Ah, não Que que é isso? Que que é isso? Onde você tá, mano? Hã? Eu fui te procurar Tipo, olhando pra trás E aí eu caí, mano Tá de brincadeira? É sério, eu caí Tá de troll Ah, o cara ali, mano Vai pra lá Vai pra lá Não queria ter que usar isso aqui em você, cachorro O que? O que eu vou usar aqui agora Ah, o cara aqui Ai, caramba O cara tá aqui, mano Sai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Você vai morrer antes Antes de mim você morre Não vou não Tô com a capirota, cachorro Eu tô meio amigão Sai Atira nele Ah, mano Sacaralho, não vale Ai, caramba Meu Deus Gênio Gênio, nigga Gênio Gênio Ah, mas não Cadê o legal Bora, legalzão Ah, quebra esse negócio aqui, vai Ah, entendi Então você tem um machado Não tem um machado Ah, galera Ele vai ganhar, mano Não acredito Já em já Comecei perdendo, galera Mas que bloco é esse que você colocou pra proteger a sua vida, George? Não, cachorro Seu proteger foi belalhão já E aí, se você morrer Agora já era Cadê o cara? Ai Sai Sai Morreu? Ih Ah, morreu Já era, mano Caraca Essa aqui foi muito boa, mano Tá funk, velho Foi por pouco, hein, mano Foi por pouco Tipo É que Mano, o que fez eu ganhar o jogo aqui foi o machado, velho Eu te prendi ali na madeira e fui correndo pra cima Trai Você tampouco o machado ali Eu não tinha um machado pra poder ir atrás de você aí Não, não Mas fica tranquilo Eu te garanto que eu te darei outras oportunidades aqui no Guerra nos Ares Demorou, Cavaleiro? Então, prometo que seus inscritos que na próxima eu te derrote Hum Por favor, galera Grave essa parte aqui Porque se o cara me matar Ele vai ter que usar aquela câmera boa dele Pra pagar um desafio Porque, assim Se o cara não cumpre com o prometido O cara tem que se ferrar, mano Então pode gravar essa parte que tá prometida Eu vou te matar na próxima Se você não matar, você paga desafio? Pago desafio sim O que você quiser, meu cara Tá gravado, então Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de Guerra nos Ares Hoje eu trouxe o Cavaleiro aqui, né Porque o pessoal tava falando que era só amigo do Dog Que amigo do Dog era muito fácil Então eu tentei trazer alguém aqui pra representar Só que não deu muito certo Porque acabou dando a mesma, né Eu sou vencedor Porque eu sou muito foda Mas enfim, galera Deixa o like Porque o like é muito, mas muito importante Para sempre eu estar trazendo mais vídeos dessa série E vídeos do canal, né Se o feedback aumentar do canal Eu vou começar a trazer dois vídeos por dia Então, ó Se você gosta de mim Deixa o feedback E manda o vídeo pra um amigo Se cada um de vocês mandar o vídeo pra um amigo A gente dobra as views Dobre o like E junto com isso Dobre a minha felicidade Passe no canal todos os dias À 18 horas Porque eu posto vídeo diário E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou! Boa!